Oi, gente! Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Gente, como eu falei pra vocês num vídeo de hidratação que eu fiz no cabelo, né? Com... eu tô fazendo hidratação no meu cabelo, aí tá... Aí cada mês eu tô fazendo um creme com creme diferente, mas da mesma linha, tá bom, gente? Porque eu quero... eu quero que ele fique bastante forte, porque eu vou trocar a cor dele, tá? Eu tô pensando em colocar um louro, alguma coisa assim, um vermelho, tá? Deixa eu apagar aqui, porque tá... tá... tá ruim a imagem. Aí esse... nesse agora eu vou usar esse Scala aqui, ó. Deixa eu ligar aqui. Tá ruim a imagem aqui. É o... Jaburandi, tá bom? É o Scala, o mesmo... a mesma marca daquele. Aquele foi de amido de milho, esse aqui é de Jaburandi, tá bom? Eu tô assim, fazendo os vídeos sobre hidratação de cabelo, porque, olha... Eu sei se vocês já viram uma foto aqui do meu... da capa do YouTube. Tá bem louro pequeno, né, esse meu cabelo, né? Devido a muita química pra deixar ele daquela cor, eu estraguei meu cabelo. Então, tô tentando... tentando hidratar ele. Bastante pra ele ficar forte, pra quando eu começar a descolorir ele, ele aguentar, né? Ele não quebrar, né, gente? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom, gente? Eu coloquei essa roupa aqui, ó. Porque se eu colocar um sutiã, alguma coisa, o YouTube não posta o vídeo, tá bom? E é isso aí. Vou começar a molhar meu cabelo aqui, também vou aproveitar pra escovar o dente, tomar banho, porque eu ainda não tomei banho, tá? Tá de manhã ainda aqui. E a água, como sempre, tá gelada. Vou ligar aqui o chuveiro pra esconder a água, tá bom? Aí eu abro esse aqui também, pra poder sair um pouco quente, tá? O que tá gelado esse dia, que tá criando muito aqui no Manaus. Eu não... Eu não preciso ter cola de cabelo, então vai assim mesmo. Vou deixar aqui. Ele começa a molhar o meu cabelo. Ai, meu Deus, tá gelado demais. Se eu pudesse, eu ia tomar banho só, sem a roupa, né? Só que eu não posso, porque eu falaria tudo, tá? Já remandou o vídeo do bebê e Maria, sem só de fichar tudo. Já se vai falando, vai falar disso um pouquinho, tá bom? Eu não tenho roupa, então vai estar sem roupa mesmo. Eu falaria tudo assim. Ai, meu Deus, tá muito gelada com a água. Eu não vou fazer de esquentar a água ali. Se eu lavar o passeando logo. Eu vou deixar esse vídeo aberto e comentário, tá bom, gente? Se eu não responder todos, porque... Porque... Isso aí já tá, primeiro, o telefone não é meu, tá? Aí eu não tenho como estar respondendo todos. Gente, eu falei pra vocês, né? Que antes do dia 18 de dezembro, eu queria chegar até 5 mil, que é meu aniversário, dia 18 de dezembro. Só que chegou antes, tá passando, então eu indo pra 7 mil, gente. Quem sabe que até dia 18 de dezembro não chegaram aos 10, né, gente? Então esse é um show pra mim, é que está realizando e chegando aos 10 mil inscritos. Eu tô ensaiando pra ver se eu falo direito no vídeo com vocês, tá bom? Ó, já passei bastante, né? Como vocês estão vendo. Vou deixar aqui, tá? Vou deixar um pouco. Enquanto isso, ó, vou tomar um bando, que nem dá pra cortar. Ai, meu Deus, a água tá gelada, demais, demais. Ai, nossa senhora. Eu não vou molhar esse meu rosto por causa da sombrancelha, tá? Eu também já usei um negócio nele pra limpar, tá, gente? Eu não sou cebola, tá bom? Aqui manda um especial pra falar uma palavra cebola. É que quando não tomar banho de neve, sei lá, tá tudo. Ó, eu vou me agachar aqui, mas você não pode, tá bom? Mostrar, tá bom? Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom? Tá bom pra não tomar um banho de um sossegado, porque eu vou tentar dormir. Agora, se for muito a falta, eu vou escovar o dente. Eu não vou escovar o dente agora, tá bom? Isso vai demorar um pouquinho. Bora dizer que eu vou escovar o dente comigo, né? Dei, sei lá, como é que fala. Eu vou olhar o pessoal fazendo espadeio comigo, no YouTube. Olha só, senhora, tá muita vontade de fazer. Não tá lá bacana, né? Mas eu vou conseguir ver alguma coisa, ó, que tá ficando bem lindinho, ó. Né? Ainda não deu cinco minutos, tá? Mas eu vou lavar logo aqui, ó. Vou lavar, gente, porque o neném acordou. Ó, tá bem lindinho, bem lindinho, gente. Só para ter cinco minutos. Eu já vou, já... Voltei a gravar, porque eu tenho lindinho saído para esperar, tá? Os cinco minutos. Já tô indo. Olha ele pra mim, bebê. Ó, tá vendo, né, gente? Bem lindinho, ó. Esse trem eu não deixei no cabelo. Eu passo ele e lavo, tá bom? Ó. Bem lindinho, ele fica. Tem hora que eu tô burro, tem hora que eu tô magra, né, só. Vem pra fazer academia, tá? Agora não posso fazer mais nada com o bebezinho, né? Miguel vai fazer três meses e já pega. Então é isso, meus amores. Só um pouco da hidratação que eu fiz no meu cabelo, tá bom? Com esse creme aqui, ó. Eu recomendo, tá, gente? Pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, tchau.